Oi amigos do canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia, sejam muito bem-vindos e hoje eu voltei para dar alguns retornos que eu tinha prometido de voltar aqui para falar e é isso então, eu quero começar já mostrando o Osiris, que é esse gatinho do vídeo aí ao lado bastante gente perguntou como que ele estava indo, então eu vou mostrar ele agora passou já uma semana do dia que eu acolhi ele, ele tinha ido na veterinária, tinha visto a patinha fez raio-x, não tinha nenhuma fratura, mas ele estava com um ligamento rompido a patinha dele ainda continua em recuperação, ela estava também, além de tudo, muito machucada eu achei que o machucado era só na pata, mas na verdade o machucado era inclusive nas almofadinhas da mãozinha, da patinha, ele está com algumas que tem mais aquela parte da carninha então por isso também que ele está mancando, mas essa semana ele tomou anti-inflamatório ele está comendo muito bem e pessoal, deixa só eu explicar uma coisa, porque pode ser que tem alguém que vai estranhar, ele está dentro da gatoeira, ele está nessa gatoeira primeiro, porque ele precisa ficar num espaço restrito, ele não pode ter um local que ele vai andar que ele vai pular, justamente para poder recuperar a patinha dele segunda coisa, é que antes de eu soltar ele para ter contato com qualquer um dos outros gatos que aqui vivem, eu preciso fazer alguns exames, como por exemplo de FIV e FELV para poder soltar ele, ó filho, para poder soltar ele com um pouco mais de tranquilidade ele já foi vermifugado, ele está tendo uma alimentação muito boa a base de carninha, sachê, ele estava bem desidratado então assim, o sachê é para poder hidratar além da água que ele já bebe, né? e está tendo também fígado está comendo fígado, está comendo franguinho, a ração que ele come que nem um desvairado e foi castrado também, né? tudo isso, todo esse processo de recuperação é uma coisa que é vagarosa não é assim, do dia para a noite acordou e ele está bem não, isso é uma coisa que vai, ele vai agora se nutrindo ele vai se hidratando, ele vai recuperando os ferimentos muito provavelmente ele estava na rua há bastante tempo então, ele tem aquela fraqueza, imunidade baixa tudo isso vai sendo recuperado com o tempo agora, o Osíris me espantou com a docilidade dele ele é muito bonzinho, ele é muito dócil eu não consigo ainda entender se ele tinha dono e ele se perdeu eu vou primeiro fazer o tratamento dele e depois eu vou colocar em redes sociais para ver se por um acaso ele tem dono ou se realmente ele foi vítima de abandono eu não sei explicar muito bem mas ele é muito, muito, muito doce é um dos gatos mais doces que já passou pelas minhas mãos e ele não reclama em nada de fazer o tratamento ele fica muito bem dentro da gaiolinha, da gatoeira e depois na hora também de dormir eu coloco ele no banheiro para ele ter um pouquinho mais de espaço tem a caixinha de areia para ele fazer as necessidades ele também fica muito quietinho ou seja, ele realmente não era um gato de rua ele foi parar nas ruas por algum motivo mas ele não era um gato de rua Osíris, Osíris ele fica aqui olhando os meus, os outros gatos, tudo ele só não pode ter um contato mesmo físico por enquanto tem um outro ponto que eu gostaria de mais uma vez deixar aqui como reflexão o Osíris foi um gato que teve sorte então ele foi acolhido e recolhido mas desse mesmo lugar e eu quero dizer quando eu falo desse mesmo lugar é das ruas que o Osíris veio tem muitos outros tem gato, tem cachorro isso eu estou falando de animais que são comuns que são domésticos mas os maus tratos a seres vulneráveis a animais não humanos acontece o tempo todo em todos os lugares do mundo é muito importante que a gente pare para pensar que tudo é um problema nosso a partir do momento que nós ainda olhamos para tudo com um olhar egoísta com aquele olhar de que eu só gosto do meu eu só gosto do que eu gosto do que eu acredito a humanidade ela não vai conseguir evoluir então é muito importante que a gente entenda que um animal em situação de maus tratos e quando eu falo animal não humano abranja todas as espécies não somente gatos e cachorros principalmente aqueles que não tem acesso a seres humanos como os gatos e os cachorros têm porque por exemplo o Osiris cruzou o meu caminho e poderia ter cruzado o caminho de uma outra pessoa também que poderia ter recolhido aquela onça que está sendo caçada lá na mata ela não tem ninguém passando para poder ser a voz dela quando acontece de ter uma denúncia em relação a algum caçador alguma coisa nesse sentido é porque é publicado em redes sociais mas muitas coisas acontecem o tempo todo gambás são mortos como se fossem pragas a indústria da estética dos produtos de limpeza não só alimentícia está constantemente fazendo maus tratos enquanto tudo isso for problema do outro como eu já falei no outro vídeo enquanto eu ter pena ter dó mas eu não ter compaixão a humanidade não avança e coisas vão acontecendo aí que nós já estamos vivendo então é preciso que as pessoas comecem a ter o mínimo de respeito pelos animais não humanos e lembrando sempre que uma causa não anula a outra porque a gente precisa entender que a gente ajuda esta causa e esta outra causa uma causa não anula a outra causa as duas causas tem que ser importantes não existe o ou eu ajudo esta ou esta não existe isso é essa causa e esta causa ou você ajuda esta causa enquanto eu ajudo esta causa mas tudo é importante toda vida importa todo ser ciente importa todo ser vivo importa agora eu quero falar para vocês quero dar o feedback da areia lembra que eu falei que eu ia usar os cristais de sílica e depois eu ia vir aqui para dar um retorno para falar se ela é boa ou se ela não é e gente eu vou falar a minha experiência está baseado na minha vivência com meus gatos aqui eu gostei muito da sílica ela não deixa odor nenhum e olha ela demora para caramba para você trocar tá realmente você tem que colocar o nariz lá para sentir se ela já está com cheiro forte de xixi mas se não ela fica ali um mês tranquilamente você não percebe porque ela absorve todo o odor eu continuo com o granulado também de madeira como eu falei eu adoro granulado de madeira justamente por ele ser de maneira biodegradável não agride a natureza e não agride o gato em relação aquilo que eu falei que eu ia pesquisar sobre a sílica ter algum produto eu dei uma lida e eu achei algumas coisas que falam que a sílica ela tem algum produto químico né que é cancerígeno para o gato agora eu não achei nada assim que realmente comprovasse então eu por enquanto eu vou continuar usando aqui a sílica na verdade eu só uso aqui em duas caixas continuo com o granulado lá no gatil que são quase 20 caixas eu continuo com o granulado até porque ele é bem mais barato né sílica eu gostei por enquanto e vou continuar também pesquisando essa questão aí de fazer mal para o gato mas do contrário enquanto eu ainda não achei nada assim que realmente me convencesse a parar né porque às vezes a gente ouve falar muita coisa mas essas coisas não tem uma base mesmo ali para a gente né então por enquanto eu vou continuar usando ela e eu gostei bastante se alguém tiver a intenção de experimentar experimenta porque com certeza vai gostar infelizmente ela tem um custo um pouquinho alto mas ela acaba demorando muito né para ser trocada então eu acredito que deve sair ali meio que elas por elas uma outra coisa que eu fiquei de dar um retorno aqui para vocês é em questão ao vermífugo que eu bloquei lembra eu troquei para o vermífugo blue eu vermifuguei os meus gatos e assim eu né como eu sempre falo baseado aqui na minha vivência com os meus gatos sim eu gostei bastante desse vermífugo eu percebi que que ele é bom mesmo eu dei só uma dose por enquanto não teve vômito depois de de vermifugar normalmente tem vermífugos que a gente dá o vermífugo daqui a pouco começa a vomitar esse não teve vômito o comprimido é um pouquinho grande com aquele cheiro típico de vermífugo então os gatos acabam não gostando muito mas eu gostei sim os meus gatos não estavam com verme para eu falar ele foi bom no outro dia já não tinha mais vermes meu gatinho eu dou preventivamente né eu dou justamente para que eles não tenham verme bom então eu volto logo para dar a notícia mais uma vez do Osiris para vocês irem acompanhando eu quero agradecer muito as pessoas que se preocuparam e eu quero também agradecer aqui as meninas que sempre comentam aí que sempre me abençoam que sempre me desejam sorte elas motivam a gente a continuar gravando a continuar mostrando que você assim como eu como todos nós podemos fazer uma pequena parte né não sei se foi Madre Teresa de Calcutá que falou que o que ela fazia era uma gota no oceano mas sem aquela gota o oceano seria menor então é isso faz a sua parte é só isso olha por um ser que está em sofrimento humano ou não humano somos todos um viemos da mesma fonte e estamos aqui para nos auxiliar tudo é importante até aquele inseto que muitas vezes a gente mata e tem medo ele também é importante para o equilíbrio da natureza nada existe sem uma razão de ser então nós somos todos importantes nós somos filhos do mesmo todo e é isso então faça um pouquinho que você pode eu faço um pouquinho que eu posso e com cada pouquinho que a gente vai fazendo a gente vai construindo uma rede e um exército do bem sempre tá bom então eu vou ficando por aqui mais uma vez quero agradecer se você não é inscrito aqui se inscreve compartilha esse canal se você tem amigos que é tutor de animais e te vejo daqui a pouquinho tchau